Olha que beleza, hein, véi? Fala, Júlio! Beleza? E, bom, pessoal, estou aqui. Eu nem me apresentei, mas e aí, galera, beleza? Esse aqui quem fala é o clone. E, bom, pessoal, chegou uma encomenda que eu acredito que seja a encomenda que eu estou esperando faz um tempo. Adivinha o que que é? Uma Nabele. Pois é, vocês sabem que eu e minhas loucuras é sempre assim. Eu compro as paradas, eu compro as paradas de macomba. Aí vai, mano, vocês estão ligados que minha vida é assim, mano. Minha vida é assim, eu vou abrir isso aqui só para ficar um pouquinho mais claro para vocês conseguirem enxergar o que eu estou vendo. Mas, seguinte, vamos abrir aquela caixa. Eu acho que é a minha Nabele. Pode ser duas coisas. Eu comprei uma Nabele e comprei um drone. Só que eu não sei o que que é, porque eu estou vendo a caixa. Olha aqui, eu vou mostrar para vocês. Pode ser que seja uma Nabele ou pode ser que seja um drone. Eu não sei. Mas, a gente vai ver agora. Mano, eu não sei, velho. Eu acho que é a Nabele. Eu acho que é a Nabele. Ó, vamos lá. Aqui está a caixa. Eu vou abrir ela aqui. Tá, eu vou abrir aqui. Mas eu vou ver junto com vocês. Mano, eu... Mano, eu estou com medo, cara. Tem um monte de bosta aqui. Que só faz para fazer... Porra, mano. Só vai... Não, mano. Caralho. Olha... Mano. O que é isso aqui, velho? Bosta. E mais bosta. Tudo bosta. Cara. Não. Não. Puta que pariu. Caralho, velho. Meu Deus, mano. Mano, mano. Nossa, velho. Olha isso aqui, mano. Puta que... Nossa, velho. Nossa, velho. Olha isso aqui, velho. Galera. Mano. Essa daqui foi a Nabele que eu... Nossa, velho. Olha isso daqui, cara. Caralho, velho. Eu preciso... O que tem aqui? Perigo. O que caralho é isso aqui, velho? Uxi, mano. Olha o... Perigo de asfixia. Ah, tá, mano. Eu acho que tem... Ah, mano. Isso é doido. Tem um aviso aqui que tem perigo de asfixia. Porque ele contém... Nossa, mano. Que macabro isso aqui. Ele contém partes pequenas. Eu acho que deve ser isso, mano. Não que a boneca vai me matar. Eu não sei lá. Vai saber, velho. Vamos tirar ela do... Do coisa aqui? Ó, mano. Aqui tá a Nabele. Mano, olha isso aqui, velho. Caraca, velho. Vocês precisam ver isso. Mano. Olha isso daqui, velho. Mostra, mano. O áudio não pegou direito pra vocês, mano. Agora tá pegando direito pra vocês. Olha isso daqui. Eu vou virar aqui a cabeça dela aqui, ó. Só pra vocês verem a parada aqui, mano. Olha o que que tem ali, mano. Olha isso daqui, velho. Ela tem uma marca aqui, velho. Ela é de pano, mano. Caraca, velho. Eu vou deixar ela... Nossa, olha isso aqui, mano. Eu vou deixar ela aqui só pra vocês terem uma noção de como... Como isso aqui é macabro, velho. Você é doido, velho. Não, mano. Você é doido. Olha isso daqui, velho. Olha isso daqui, galera. Beleza. Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir melhor agora. Mano. Eu não sei se eu vou tirar ela do saco. Dessa plástico aqui, na verdade. Por quê? Essa porra é macabra demais, mano. Olha isso aqui, velho. Que porra é isso, velho? Mano. Mano, por que que eu vou deixar isso aqui? Que porra é isso, velho? Ué. Que porra foi isso, mano? Que caralho foi isso, mano? Mano. Vocês ouviram isso? Não, mano. Não tô ficando louco, não, mano. Vocês ouviram isso, velho? Alguém fez isso aqui na porta, velho? Não, mano. Olha só, mano. É só eu trazer coisa do capeta pra minha casa? Que as paradas começam a aparecer, velho. Sabe que eu tô até me acostumando, velho. Por quê? Porque no último vídeo, o gerador, ele ligou sozinho. Vocês não sabem? O gerador é esse daqui. Pra que que serve isso daqui? Se eu aperto isso aqui, ele vai ficar puxando o ar. Aqui ele liga também, a luz, enfim, fica puxando o ar. Pra que que serve isso? Quando você tá fazendo fritura, principalmente, puxa o ar. E você não fica com aquele cheiro de comida, tá ligado? Porque o ar sobe tudo. Enfim, do último vídeo, isso aqui ligou. Então, mano. Que porra, velho? Eu não... Não, mano. Você tá, velho. Para, velho. Eu vou colocar ela aqui de novo dentro da caixa. E vou deixar ela presa. Por quê? Porque no filme, ela sempre tá presa. E a Anabelle real, vocês não sabem, ela tá presa. Tá ligado? E o que que eu vou fazer? Vocês podem dar ideias. Qualquer ideia de ritual. O que que eu posso fazer com essa Anabelle. O que que vocês, mano... O que que vocês tiverem de ideia, vocês colocam aqui nos comentários que eu vou fazer. Vou deixar... Mentira, eu não vou deixar ela aqui nem fudendo, mano. Não vou deixar ela... Ela vai ficar aqui. Virada pra parede. E que se foda... Ah, não, mano. Olha o que que tem aqui atrás dela, velho. Vocês não tão conseguindo ver. Mas tem ela aqui, velho. Ah, meu. Faz o seguinte, clica muito, mas muito no gostei. Se você quer que eu faça alguma coisa com essa Anabelle. Qualquer coisa. O principal comentário que tiver aqui. O comentário que tiver mais like. A parada que tiver mais gostei aqui. Se esse vídeo tiver muito gostei. Eu faço alguma parada com a Anabelle. Mano, eu ainda tô cabreira com aquela parada da minha porta. Enfim, valeu. Se inscreve no canal. Não esquece o botão vermelho. Clica no botão inscrever pra tá recebendo vídeos aqui no canal, beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu. E até o próximo vídeo, galera. Valeu!